Salve galerinha, tudo bem? Aqui é o Rick, do canal Scooter Rick. Eu espero que vocês estejam bem, para mais um vídeo aí no canal. Quero também, antes de começar esse vídeo aí, deixar um salve, um abraço para minha amiga Luana Pereira, que está sempre maratonando os vídeos. Um abraço também para o Fernando Lutemar, do canal PCX na Estrada. E também, um abraço para minha amiga Elisa Azevedo. Olha, ela fez um vídeo referente a um teste de raio com a PCX. Poxa, que bacana, que bacana. Gostei bastante do vídeo dela, comentei. Então, siga o canal dela. Ela está sempre com uns conteúdos bem legais para vocês. Então, galera, quero deixar também um salve a você que está sempre assistindo, acompanhando. Está sempre cai de paraquedas aqui no canal. E aproveite, já se inscreva aí no canal. Se inscreva, não custa nada. Deixe seu like também, um joinha. Ative o sininho também, porque toda semana tem vídeo para vocês. E deixe um comentário, uma sugestão, uma crítica. O que vier à cabeça. Se quiser até deixar um emoticon também, está de bom tamanho. Mas, comente também, para o engajamento, para quem estiver pesquisando sobre a Honda Elite, para esse vídeo já se tornar uma referência. Bom, então, o vídeo de hoje vai ser de passeio em Paranaguá. Foi um passeio bem bacana, gente. Nesse aí eu fui a trabalho. Eu não pude ir de scooter. Mas aí no vídeo tem explicando o porquê que eu não fui de scooter. Está claro, eu fui a trabalho. Mas eu fiz um passeio. Mostrei algumas coisinhas aí para vocês. Então, vocês vão curtir a vibe do vídeo. Que vai estar lá mostrando para vocês todos os locais aí que eu fui. Para vocês conhecerem. Então, eu gosto de gravar vídeo de passeios. Para quem não conhece, conheceu um pouco mais de cidade, tiver curiosidade. Vale a pena. Então, assim, fica aí a minha recomendação. Então, bora para o vídeo. Então, pessoal. Cheguei em Paranaguá, né? Vim a trabalho. Mas agora são 8 e 15 da manhã. Aí quando for no final do dia, eu vou estar mostrando alguns pontos para vocês, né? Que agora eu não tenho como, né? Porque eu entro no trabalho 9 horas. Eu vim a trabalho, né? Não vim a passeio. Mas aí eu mostro para vocês alguns pontos turísticos. Beleza? Então, até já. Nossa, olha que lindo isso aqui. Está um dia bem bonito. Show de bola. Ali é a rodoviária, mas ali na frente. Legal. Cidadezinha tranquila. Bom, vamos que vamos. E aí, galera. Dando continuidade, né? Agora é final de tarde. Parou de chover. Terminei já meu serviço. Aqui tem um trapiche. Ali tem uma ponte. Vou chegar lá perto, tá? Pegar mais informações. Porque aqui eu não conheço tanto. Aqui, né? Aí tem uns barzinhos. Um lugarzinho bem tranquilo. Mercado. Olha que da hora. Terça, domingo. Das 9h17. Já está fechado hoje. Por quê? Aqui por esse lado aqui. Tem um espaço, uma área bem bonita. Mas isso aqui é uma edificação antiga. Que legal. Aqui tem bastante prédio antigo. Região portuária. Então, as ruas também, estrutura. Que da hora. Tenta chegar mais próximo, né? Como está tendo reforma, né? Tenta chegar mais próximo ali da água. Bem bacana aqui. Estrutura, assim, uma cidade antiga. Ali já é rodoviária, já. Estamos perto. Ali já é a ponte. Peguei informações sobre aquela ponte ali. Para ver o que tem nela. Então, eu lembro daqui, uma vez, voltando, falando dos maristas, né? Como eu falei no último vídeo. Aqui eu fui no trapiche até ali. A gente pegou um barco. E fomos até a ilha de Guaraqueçaba. Fomos fazer um serviço comunitário muito legal. Muito legal. Aí, uma ilhazinha bem bacana. A gente tem instalação de computador. Fizemos gincana. Era época de Páscoa, né? Também. Levamos chocolate pro pessoal. Foi show de bola. Aí, chegamos no trapiche. De quando a gente foi pra Guaraqueçaba. Foi aqui mesmo. Foi no ano de 2015. Nós estamos perto da ponte. Ali é onde que eu tava. Coisa do mercado ali. Vim de lá onde que estavam aquelas lanchas ali. Bem ali no... Nossa, quanto tempo, hein? Foi em 2015. Vamos lá, que eu vou até a ponte ali. Até na frente da ponte, né? Mas eu acho que eu não vou atravessar, não. Vamos ver. Talvez eu atravesse ela. Vamos ver. Olha, ali é tipo um aquário. Não sei. Mas tem várias lojas. Lembra bastante a estrutura do jogo The Last of Us, parte 2, da fase do aquário. Bem legal, olha o barquinho. Show de bola. Começando a cair uma garoa. Então, vamos lá. Aqui tem tipo um portal. Ilha dos Valadares e é direção da ponte. Eu vi que dá tempo, vou atravessar a ponte, vou e volto. Tá? Acho que ali não pode passar carro, somente viatura policial e nem moto. O máximo que pode passar viatura e bicicleta. Carro, moto, em geral, não pode. Então, vamos lá. Até a ponte. Atravessando a ponte. Sentindo Ilha dos Valadares. Alguém tá passando de moto ali, mas... Tá empurrando a moto. Aí pode, né? Olha aí. Pontezinha. Ali é todo... Aoram, né? Ali é um centro de convenções. Tem restaurante. Pessoal vai lá pra comer alguma coisa. Legal. Tá empurrido? Tem que ficar nessa. Primeira vez que eu venho aqui... Nessa parte. Ah, ali, ó. Aquelas estruturas ali, grande. Ali é pertencente ao porto de Paranaguá. Tem aqueles guindastes. Coloca containers. Lembrei do jogo GTA. GTA V. E ali é o sentido sul. Rodoviária tá pra lá. A igreja. Igreja ali. Legal. Estamos chegando na parte mais alta da ponte. Muito bonito aqui. Legal. A parte mais alta da ponte. Os barcos. A balsa. Aqui é Paranaguá. Aqui é Paranaguá. Show de bola. Vamos lá. Vamos até do outro lado da ponte. Conhecer um pouco mais. Chegamos até essa praça aqui. Eu vou Benito Damos. 1997. Da Escoculturas. Praça Ciro Abalém. Eu vou aumentar aqui. Aí depois quem quiser parar e pausar o vídeo pra dar uma olhada. Que legal. Bem bacana. Aqui acho que é um outro município. Comunidade Ilha dos Valadares. Eu amo Ilha dos Valadares. Terra do Fandango Caissara. Bacana. Ali na igreja. É. Só vou até aqui. Só até esse ponto. Não conheço mais pra lá. Então. Melhor eu voltar. Que daqui a pouquinho eu vou embarcar. Mas é bem legal. É legal mesmo. Bem bonito. Tem bastante comércio. E ali já é a ponte. E ali já é o município de Paranaguá. Então. Partiu. Vamos voltar pra lá. Que lugar bonito. Muito da hora. Tirar uma foto ali de Senhora Ponte. Tem bastante gente passando aqui. Vamos lá. Ah. Agora entendi gente. A balsa né. Que o pessoal sai de Paranaguá. Tá pra cá. E vai até Ilha dos Valadares. Que é uma ilhazinha. Ó. O único veículo que tá passando ali né. Acho que é da guarda. Polícia né. Então. Pode. Passar. Mas que bonito gente. Que bonito. Agora há pouco eu vi um senhorzinho passando com a Elite né. Mas eu tinha colocado o celular no bolso. Uma Elite branca. Olha os cachorrinhos. Ó. Uma SH. SH é uma scooter muito boa. Sabe. Que pena que foi descontinuada aqui no Brasil. Gente. Cheguei já do outro lado da ponte. Voltei pra Paranaguá. Ali já é a rodoviária. Gente. Eu tô pingando em suor. Tá muito abafado aqui. Isso aí tá uns 30 graus mais ou menos. Tá aqui ó. O portal. Como vocês viram né. E ali lá pra frente. Quer dizer. Eu vou mostrar aqui atrás né. Ali a ponte. Pontezinha. Mas é bem da hora aqui gente. É bem bonito. Vale a pena conhecer. Quem quiser conhecer Paranaguá. Tá. E eu já vou explicar pra vocês. O porquê. Que eu não vim de scooter pra cá hoje. Tá. Mas antes claro. Vai deixando o seu like aí no canal. Se inscreva também. Ative o sininho. Pra não perder nenhuma das notificações. Tá. Pra dar um engajamento. E olha só que bacana. Eu tô fazendo um turismo vinho. A trabalho. Mas também fazendo um turismo. Pra vocês conhecerem né. Um pouco mais. Da. Do Paraná. Tá. Então. Aqui é a cidade de Paranaguá. Cidade portuária. Porto de Paranaguá. Só que o porto fica lá pra frente. É. Eu não vou até o porto. Porque tá muito longe né. Então não tenho como ir. Beleza. Então. Vamos que vamos. Então galera. Já dando um feedback aí. Por que que eu não vim de scooter tá. É. Dando uma satisfação aí. Melhor dizendo né. É que assim. Previsão de chuva hoje né. Então. Como eu tenho material. Equipamento que não pode molhar. E minha mochila não é tão impermeável. Eu. Ia correr um grande risco. De molhar meu equipamento. E estragar. E eu precisava hoje. Dele né. Pra trabalhar. E na volta também. Como a gente tá. Final de feriado. Muita gente tá voltando. Então. Com certeza. Mesmo de ônibus. Eu vou pegar trânsito. Então. Esse foi um dos motivos. E claro. Ia tá trabalhando. Ia tá cansado também. Eu tô um pouco cansado. Mas o calor também. E. Não é bom você pilotar uma moto. Cansado. Né. Então. Esses foram os motivos. De eu não ter vindo de scooter. Eu queria vir. Só que aí. Tava com previsão de chuva. Temporal. Chegando em Curitiba. Provavelmente vou pegar um temporal. Aqui o tempo já tá mudando. Já choveu. E vai voltar a chover. Tem muita nuvem escura. Né. Não sei se vocês não conseguem ver. Mas. Esse foi o motivo. Tranquilo. Mas. É claro que. Farei. É. Viagens futuras. Pra. De scooter. É claro. Tô querendo. Fazer umas viagens de cidades próximas. Pra vocês conhecerem mais. Né. Então é isso gente. Agradeço pra quem assistiu até aqui. É. Já dando uma explicação. Por que que eu não vim de scooter. Mas. Aproveitando. Pra vocês conhecerem um pouco mais a cidade. Tá. Então. Fiquem aí com as imagens. Muito obrigado. Pra quem assistiu o vídeo até aqui. Até a próxima. E. Valeu. Tchau. 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 Tchau.